Pedindo logo desculpa pros amigos, eu vou soltar essa música muito fuleira, vamo assim, vai Solta os agudos pra mim, os agudos daquele jeitinho, vai É isso aí Eu quero ver, eu quero ver os médicos daquele jeitinho, vai É isso aí Agora eu gostei Bora meu coisado, não puxa aqui, vai Abre as pernas e desce no macetinho Abre as pernas e desce no macetinho Abre bem as pernas e desce no macetinho Arrega as pernas e desce no macetinho Desce, sobe, desce no macetinho Desce e sobe, desce no macetinho Desce e sobe, desce no macetinho Desce e sobe, desce no macetinho E é desse jeito, hein É só no macetinho Eu disse, arrega as pernas e desce no macetinho Abre bem as pernas e desce o macetinho Arregata as pernas e desce o macetinho Abre bem as pernas e desce o macetinho Desce, desce, e sobe, vai no macetinho 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 Olá, pedia de fogo pros amigos aí, que é desse jeito, né, meu parceiro vira silêncio Eu passei lá publicity, eu me peguei, vai Eu disse arre moi as pernas e desce, uma sentinha Abri mais as pernas e desce, uma sentinha Abri bem as pernas e desce, uma sentinha Abri mais as pernas e desce, uma sentinha Eu disse dez e sopa, vai Sente a pressão Ah, isso é Deus, ai, ai Oi, ai papai Chama Ai, bebê, bebê, faz que é mais dola